E aí pessoal, beleza? Primeira coisa a dizer, não é uma recomendação de compra ou de venda. Hoje vamos falar do ETF, que é TH11. Este ETF é muito bom para quem não quer ter preocupação com wallets, com carteiras, né? Então a custódia é feita pela asset que é dona deste ETF. O QTH11 é o primeiro fundo brasileiro com exposição total ao token da Ethereum, a moeda, a criptomoeda Ether. Uma das redes mais importantes para o desenvolvimento de protocolos, ativos e serviços do mercado de criptomoedas. Pois bem, um ETF é essencialmente um tipo de fundo de investimento referenciado em algum ativo ou índice e negociado através da bolsa de valores. No caso das criptomoedas, o produto financeiro oferece uma opção mais fácil de investimento direto, uma vez que proporciona 100% de exposição sem necessidade de administrar carteiras digitais e chaves de segurança. O wallet é nada disto. O que é carteira fria, o que é carteira quente, é um investimento passivo. O QTH11, lançado pela QR Asset Management, é o primeiro ETF de Ethereum da América Latina, em listagem direta na bolsa de valores brasileiras, sem oferta primária. Isso porque a empresa não precisou de recursos para fazer investimentos. Foi realizado em oferta direta sem a necessidade de capital dos investidores. Nesse sentido, o lançamento do ETF marca um momento histórico no mercado brasileiro, tornando o Ether o segundo maior criptoativo do mundo, mais acessível aos investidores do país. Então, a segunda maior criptomoeda em valor de mercado é a Ether, da plataforma Ethereum. Da plataforma não, da blockchain da Ethereum, ok? Dessa forma, o QTH11 segue o mesmo índice de Ethereum utilizado pelo CME Group. Assim, o ETF compra Ethereum físico e realiza custódia com transparência e segurança para você. Entretanto, sua taxa anual de administração será de apenas 0,75%. O investimento inicial é a partir de R$10,00. Hoje, esse ETF está mais de R$10,00, né? Assim, o QTH11 se tornou a forma mais barata de conseguir exposição ao Ethereum de modo regulado. Além disso, por ser um produto listado na bolsa, o ETF segue uma tributação mais amigável e muito semelhante ao mercado acionário. Portanto, une a transparência ao melhor desempenho de produto possível. O QTH11 não tem comicotas, não tem IOF ou mesmo repassa seus custos em tarifas escondidas para os clientes. Além do QTH11, que estreou, não hoje, mas tem mais de uma semana, o investidor brasileiro tem à sua disposição atualmente mais dois produtos. O primeiro deles foi o HASH11, que é um ETF diversificado de criptomoedas e terminou em junho com 131,730 mil investidores. Atrás apenas do IVVB11, o ETF que replica o SP500, com 156.104 investidores. Nesse sentido, o QBTC11 é um fundo que investe 100% do seu patrimônio em bitcoins. Nós já falamos sobre este fundo aqui, há um vídeo aqui. Estreou em dia 23 de junho e terminou no mês com 14.356 investidores. É da mesma asset, né? O QETH11 e o QBTC11. Um investe em Ethereum, outro investe 100% em bitcoins. Agora vamos olhar uma tabelinha. Quem tiver com celular vai ter que aumentar a sua tela, né? Temos o ETF QBTC11, que investe 100% em bitcoins, que a taxa de administração aí é 0,75% ao ano. Temos o QETH11, que investe 100% em Ether, que é a moeda da Ethereum. Também a taxa de administração é de 0,75% por ano. O HASH11, que é da HASHDEX, a taxa de administração dela é um pouco maior, né? Ela investe em várias criptomoedas, uma cesta de criptomoedas. A taxa anual pode chegar a 1,3% ao ano, né? Tem o BIT11, que nós vamos fazer um vídeo no canal sobre ele, que também é da HASHDEX, que a taxa pode chegar a 1,15% ao ano, que é de bitcoins, agora com foco em ESG, né? E outro fundo que ainda não estreou é um fundo da HASHDEX também, que é ETE11. É 100% em Ethereum também. Ainda não temos maiores informações, mas será lançado também, né? Então, os fundos que temos de criptos são esses 5 e, possivelmente, mais um, o Ether11, né? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima. Bye, bye. Curta, comente, compartilhe, ajude o canal. Beijos.